Música Fala galera, estamos aqui no CMT treinando já Hoje já vem uma imagem Desculpa a imagem, meu celular é meio ruimzinho Quero mostrar pra vocês o treininho da Jack Olha aí Fizemos uma provinha aqui, já vamos fazer mais uma Aproveitando pra treinar bastante Hoje é o último dia de treino Estamos aqui no stand de 10 metros Depois eu vou dar uma passadinha no 25, no 50 Mostro pra vocês também É parecido com esse aqui, é tudo com alvo eletrônico É show de bola É bonito demais o esquema dos alvos O lugar É show, show mesmo Aí a galera vem, a galera treina Hoje vai ter muita gente treinando Por mais tempo, por causa da competição Sábado, né? Vai ter a final do Brasileiro Paralímpico E vai ter uma etapa do campeonato online Que eles chamam da confederação Do CPB CBTE e CPB Vai ser no mesmo dia, na mesma hora, as provas Aí eles separam Aí eu vou tá Eu não vou conseguir fazer vídeo durante a competição Mas eu consigo tirar umas fotinhas antes e depois Aí fica da hora também Eu vou postando umas fotos junto com o vídeo Beleza galera? Valeu E é onde eu falei pra vocês, ó Arquibancada, o segundo andar É todo o acesso à arquibancada Aí é acesso por baixo dos atletas, né? O acesso pelas portas de baixo Que é mais prático pra chegar no estande E a parte de cima é toda arquibancada Pra galera vir assistir as competições Tá lá atrás Acontecendo Prova da galera do Olímpico, né? O pessoal dos para-atletas já tão Começando a se organizar Vamos atirar Tá aqui os postos Da galera que vai atirar Daqui a pouco a gente começa a nossa própria Já estamos aqui pra começar a preparação e ensaio E vou botando fotos pra vocês aí Do tiro de hoje, hein? Valeu Aqui onde a Jesquinha tá olhando Fica todas as competições Fica as listas Com os nomes das pessoas E os postos delas Que elas vão atirar, né? Ó, o da Jeta aqui, ó Ó Aqui tá a Jesquinha Ela vai atirar no posto 23 E no outro dia Ela vai atirar no posto 37 Aí fica aqui Os rounds de competições E nomes e horários Vim e voltei aqui Só pra falar pra vocês Galera, quem curtiu o vídeo Quem gostou Curte, comenta, compartilha Deixa um comentário aí Dá uma dica Se vocês quiserem alguma dúvida Se quiser que a gente esclarece Uma coisa pra vocês Manda aí Tamo aí à disposição Beleza, galera? Abraço, hein? Tudo demais pra vocês Até a próxima Logo, logo vem mais rotina nossa aí, hein? Abraço